Testando só Testando só 1, 2, 1 Testando só Kindart 1, 2, 1 Pode crer é isso aí De Brasília ao Piauí O som é esse aqui Testando só Tudo no esquema Segura vagabundo Esse som é problema Distrito Federal Se vacilar é mal É certo pelo certo É o rap nacional De Brasília ao Nordeste O rap prevalece Malandro de verdade Tá na paz e custa o rap De norte a sul De leste a oeste Polícia sobe o morro De menor fuma um beck Clique, cleque Bonecos do estado O futuro do Brasil Na parede enquadrado Da ponta da caneta Ao disparo de uma arma O moleque corre atrás Sempre tá na barca Fumaça, fumaça Abracadabra A vida aqui é curta Pior pra quem se mata Em frente no peito e na raça O boné e as frata Filantra na quebrada Sente o peso da rajada Sem essa de violência Na paz tem que ficar M bom Sangue bom Tamo aqui pra somar Vamo verde qual que é Neon e clara preta Aumenta o volume Será que cês não aguenta? Guindaste 1, 2, 1 De Brasília ao Piauí Vestando só Pode crer Vamo aí Vestando só 1, 2, 1 Vestando só Vestando só Vestando só